O que me aflige o coração Nas transgressões que pratiquei Eu faço inteira a confissão Sê meu gracioso Salvador Imploro a Tua compaixão Aceita a paz o pecador E dá-lhe plena absolvição Elevo a Ti, meu Redentor A minha aflita petição Sê meu constante Amparador E dá-me eterna salvação Recebe, amado mediador A minha fraca adoração Oferecida a Ti, Senhor Ansioso busco o Teu perdão Eu chego a Ti, meu Salvador Teu dócil servo quero ser Que possa por Teu grande amor A bem-aventurança obter Amém 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 Legenda Adriana Zanotto